Começou. Começou, estamos em transmissão. Então, vamos agora, vai o início da apresentação do trabalho do Aline Gleison Correia de Lima. Gleison, você tem 15 minutos para fazer a sua apresentação. Boa apresentação. Tá, pronto. Então, ok, né? Como já falaram, meu nome é Gleison, sou integrante do PED Matemática e Estatística, e este trabalho aqui foi orientado pelo professor José Lindonberg. O título do trabalho é Intervalos em Caixantes e Métodos da Absecção, certo? Então, inicialmente, vou falar sobre Bert Bolzano, onde nasceu em Praga, na República Tcheca, em 5 de outubro de 1781, certo? Ele foi ordenado sacerdote da Igreja Católica em 1805, com apenas 24 anos. Então, a gente observa aqui que ele não era matemático, sem sacerdote da Igreja Católica, mas tinha como hobby a matemática, né? Aí teve um certo período, né, que ele foi meio que forçado a sair da Igreja. Então, a partir daí, ele focou no seu hobby, onde contribuiu bastante, né, para a área da matemática. Uma dessas contribuições foi o estudo dos conjuntos infinitos, escrevendo os paradoxos, do infinito lançado às bases para a construção da teoria dos conjuntos por geodicanto. Além disso, a contribuição de grande relevância também foi, né, a prova de uma forma puramente analítica do teorema do valor intermediário. Este teorema, né, que vai ter de grande importância, né, para o nosso método, que a gente vai falar nesse trabalho, que é o método da dissecção. Então, ok. A gente estava lá no título, né, eram os intervalos encaixantes. Então, é importante saber o que é intervalos encaixantes, né? Então, essa sequência aqui de intervalos vai ser chamada de intervalos encaixantes e satisfazer as seguintes condições, né? Então, a primeira condição, esses intervalos aqui, A1 e B1, contêm os intervalos em seguida, né? Então, A1 e B1 contêm um A2 e B2 e sucessivamente. Então, cada sequência contém o seguinte. Então, vendo o graficamento, né, então a gente tem esse intervalo IK, IK, BK, que contém o intervalo IN, né? Se IN, o menor que IN, então IK contém IN. E tem a segunda condição, né? Se para todo R maior que zero, existe um natural N, tal que BN menos AN é menor que R. Ou seja, né, dado qualquer valor real, eu sempre vou conseguir um intervalo, tal que esse comprimento desse intervalo seja menor que esse valor real. Assim, a medida que N cresce por comprimento do intervalo AN e BN vai tendendo a zero. Ok. Então, temos aqui R, intervalos encaixantes. Ok, né? Tem uma certa propriedade dos intervalos encaixantes, né? É importante. Então, se esse intervalo IN com N pertencem aos naturais é uma sequência de intervalos limitados e fechados e encaixantes, então existe um alfa pertencente aos reais, tal que alfa pertence a IN para todo N pertencem aos naturais. Ou seja, né, todo intervalo IN vai ter um ponto, né, um valor em comum, que é esse alfa, certo? Então, para demonstrar isso, né, você considera uma sequência IN, uma sequência IN de intervalos encaixantes, temos que, né, como é uma sequência de intervalos encaixantes, a gente pode afirmar que o intervalo I1 contém o IN para todo N pertencem aos naturais. E com isso, né, é fácil ver isso aqui graficamente, né, que B1 é maior que AN para todo N pertencem aos naturais. Então, você considera esse conjunto A igual, é, formado com AN, tal que N pertencem aos naturais, então temos que A é um conjunto limitado, superiormente, certo? Que é por B1, né? E esse conjunto aqui é não vazio, então a gente pode, com certo teorema, que existe um supremo, e esse supremo a gente vai chamar de alfa, tal que AN é menor ou igual a alfa para todo N pertencem aos naturais, tá? Então, continuando essa demonstração, a gente já sabe que alfa é maior ou igual a AN, né? Então, iremos agora provar que alfa é menor ou igual a BN para todo N pertencem aos naturais. Para isso, iremos analisar dois casos. O primeiro é supondo que N é maior ou igual a K. Aí temos, aqui, do lado graficamente, certo? A gente vê o quê? Que K contém N. Isso implica dizer que BN é maior ou igual a K, AN, que é maior ou igual a K. E o segundo é considerando que N é menor ou igual a K. Aí obtemos que IN contém IK, né? Isso implica dizer o quê? Que BN é menor ou igual a BK, que é menor ou igual a K. Ou seja, em ambos os casos, BN é maior ou igual a K. Ou seja, assim, em ambos os casos, BN é uma cota superior do conjunto a K, tal que K pertencem aos naturais. Portanto, BN é maior ou igual a alfa para todo N pertencem aos naturais. E, assim, a alfa está entre AN e BN, né? Está todo N para as naturais. Então, isso aqui é verdade, né? Está dando se encaixando. Agora vamos para o método da dissecção. Esse aqui... Esse é... Então, o método diz o seguinte, né? Seja em intervalo I, definido de AB, fechado, né? E F de I em R continua em I. Se F de A for menor que zero e F de B for maior que zero, ou vice-versa, né? Então, existe o número C pertencem ao intervalo AB, tal que F de C é igual a zero, certo? A demonstração desse método é a partir de uma certa construção, né? Então, supõe, né? Assumindo que F de A é menor que zero e F de B é maior que zero, Então, assim seja esse intervalo, o primeiro intervalo que é para considerar, né? De A1 e B1, tal que A1 é igual a A e B1 é igual a B, e B1 será o ponto médio de A1 e B1. A1 e B1, né? Eu não falo em meio. Se F de B1 for igual a zero, então C é igual a B1. Mas se F de B1 é diferente de zero, então F de B1 é maior que zero ou F de B1 é menor que zero, certo? Então... Agora, caso F de B1 for maior que zero, temos que A2, a gente vai considerar A2 igual a A1 e B2 igual a B1. Então, traz uma função definida de A, B e contínua, né? E esse ponto médio aplicado na função vai levar para um valor positivo, a gente vai conseguir pegar um novo intervalo, certo? Onde A2 vai ser igual a A e B2 vai ser igual a B1. E a gente observa que esse novo intervalo, a raiz dessa função está contida nesse novo intervalo, né? Agora, se F de B1 for menor que zero, temos que ter A2 igual a B1 e B2 igual a B1, né? Então, a primeira função novamente, mas o ponto médio, se não aplicar na função, vai levar para um valor negativo. Então, você vai considerar um novo intervalo, onde A2 vai ser igual a B1 e B2 vai ser igual a B, né? E, novamente, né? A raiz está contida nesse novo intervalo. Logo, I2 é igual a 2B2, em que I1 contém I2, e obtemos assim que F de A2 é menor que zero e F de B2 é maior que zero. Para prosseguir nesse processo, iremos obter os intervalos I1, I2 e K, até IK, né? Então, teremos F de K menor que zero e F de BK maior que zero. E BK, o ponto médio de AK mais BK. Então, de forma semelhante, né? F de BK for igual a zero, então, a gente tem que BK ser a raiz da função, né? Mas, caso F de BK for diferente de zero, teremos F de BK maior que zero. Aí, novamente, né? AK mais B será igual a AK e BK mais B será igual a BK. Ou F de BK menor que zero, então, AK mais B igual a BK e BK mais B igual a BK, né? Então, é mais fácil ver usando o gráficamento, né? Então, tem esses dois casos. Assim, IK mais 1 é igual ao intervalo AK mais 1, BK mais 1, né? Então, OK, IK mais 1 está contido em IK. OK. Se continuarmos o processo, encontrar PN, então, OK, FPN igual a zero, trabalho concluído, né? Mas, caso não termine esse processo, o que ocorrerá? Será que é viável, né? Você continuar esse processo? Será que você vai, pelo menos, chegar próximo com o valor da raiz? Então, a gente vai ver, né? a sentido contra esse processo. Então, obteremos uma sequência de intervalos limitados e fechados encaixantes, né? IN igual a ANBN, que para cada N participante de termos naturais, teremos F de AN menor que zero e FPN maior que zero. Certo? Essa aí é a construção, né? Aí, nota que o comprimento de N é BN menos AN, que é igual a B menos A sobre 2 elevado a N menos 1, porque você observa, né, que cada novo intervalo é a metade do comprimento anterior. Então, a gente obtém essa igualdade aqui. Ok. Desta forma, existe um ponto C pertencente ao intervalo IN. IN para todo mundo que são naturais. Aquela propriedade que a gente demonstrou, né? Sub-intervalos encaixantes. Então, podemos afirmar que existe um ponto comum em todos os intervalos IN. Essa sequência. E esse C está entre AN e BN para todo mundo que são naturais. E com isso, com essa desigualdade, a gente pode obter essas outras desigualdades. Essas duas desigualdades, certo? E essas duas desigualdades, a gente pode concluir, né, que limite de AN é igual a C e limite de BN é igual a C, né? Converte pelo mesmo valor. E por isso, pelo critério de sequência, limite de F de AN é igual a F de C e limite de F de AN é igual a C, certo? Portanto, limite de F de AN é menor ou igual a 0 e limite de F de AN é maior que 0, pois, né, a gente, por posição, sabe que F de AN sempre será um valor negativo, né? Então, com essa propriedade, a gente tem que limite de F de AN será menor ou igual a 0. E F de AN, a gente sabe, né, que sempre leva para valores positivos, então limite de F de AN será maior ou igual a 0. Então, como um valor não pode ser nem negativo ou I positivo, né? Então, é igual a 0. Então, ok. Então, vamos para o resultado, né? Aplicar o método. Então, dá-lhe essa equação F de X igual a X vezes exponencial de F de AN menos 2, né, igual a 0. Então, tem uma raiz no intervalo 0 e 1? Caso tenha, encontre uma aproximação do valor da raiz de pelo menos duas casas decimais, certo? Então, para a gente aplicar o método, a gente precisa primeiro saber se essa função é contínua em 0 e 1, né? E sim, pois, né, a gente sabe que X é contínua, a exponencial também é contínua e menos 2 é contínua. O produto de duas funções contínuas é contínua e a diferença também é contínua, né, de duas funções contínuas. Então, essa função é contínua. E o segundo, né, a gente tem que analisar os valores nas extremidades desse intervalo, né? Então, F de 0 é igual a menos 2 e que é menor que 0 e F de 1 é um valor positivo, né? Que é menor que 0. Assim, existe um C que é 60 a 0, então, que F de C é igual a 0. Ah, sim. Ok, né? Então, a gente já pode aplicar o método, né? Mas é importante a gente estimar o quanto o ponto médio está próximo de C. E para isso, né, a gente pode analisar a gente pode analisar assim de forma, né? Essa função. O quanto médio, a distância entre o ponto médio e C, visualizando o graficamento, é fácil ver que é a metade, é menor que a metade do comprimento do intervalo em N, certo? Então, o B é menor que essa aqui, esse valor. Ok, mas a gente sabe também que BN menos AN é igual a B menos A sobre 2 elevado a N menos 1. Mas, nesse caso, B é 1 e A é 0. Então, a gente obtém que a estimativa será menor ou igual a 1 sobre 2 elevado a N, né? Nessa distância, né? Vamos aí. Ok. Então, eu montei uma tabelinha para a gente ir aplicando o método. Então, nesse primeiro caso, se a gente pegar o intervalo em 1, então, de 0 a 1, pegar a metade, o ponto médio, que é 0.5, aplicando a função para levar um valor negativo. Então, recorre para aquele segundo caso, né? Então, AM A1, 2 vai ser o ponto médio. E B2 será o 1, né? Tá aqui. Então, ok. Podemos prosseguir. Então, nesse 4 aqui, a gente obtém que a estimativa é 0,0625. Então, com essa estimativa, o que a gente pode afirmar? É que o ponto médio tem pelo menos uma casa decimal depois da vírgula, antes da vírgula, né? igual ao valor C, né? Ao C já da raiz. Então, a gente já sabe que o valor da raiz é 0,8 alguma coisa. E podemos prosseguir. A gente chega aqui no R7, então a gente obtém 0,00 alguma coisa. Então, a gente pode afirmar que o valor da raiz é 0,85 alguma coisa, né? Então, se você for aplicando, você vai pegar novos intervalos, e sempre vai chegar aqui se o valor da raiz está entre esses dois valores, AN ou ANPM, né? Ok. Conclusão é assim, né? Que o método da dissecção sempre gera uma sequência que já convergir, como a gente já afirmou, né? É um método claro e simples de ser aplicado, né? E o erro é diminuído pela metade a cada nova interação. A diferença é para pegar na metade da interação. Essas são as referências do trabalho. Obrigado. Obrigada, Cleiton. E agora eu passo a palavra aos professores da banca para fazerem seus comentários e questionamentos. Deixa eu falar. É isso. Então, foi muito legal a sua apresentação, bem dinâmica, mostrou aí para quem está assistindo bem direitinho a eficácia do teorema dos intervalos encaixando. Eu só queria que você deixasse bem claro quando você disse logo na demonstração assim, agora aplicando um teorema a gente sabe que tem um supremo, um alimento. Que teorema é esse? Que resultado é esse que você não falou e ele é muito conhecido? É. Que é limitado, então, ele tem um supremo, né? Isso. É o nome do teorema. Qual é o nome? Qual é o nome? Tem um nome, né? Tem, tem um nome. Vou dar uma dica. Começo com postulado. Postulado? Sim. Postulado de Dede Quinte, né? Dede Quinte, né? Quando você tiver qualquer conjunto limitado superiormente, ele vai admitir um supremo, né? Não vazio, né? E aí você precisa, né? Acho que... Ah, eu entendo. Obrigado. Não, bonito, né? Dede Quinte. Bom, parabéns pela apresentação. Eu queria que só que você voltasse aí, se possível, no slide, aí no enunciado do teorema da dissecção. Pessoal? Tá aparecendo? Tô vendo. É porque o Gleison, o que tá aparecendo, sabe, é que esse aí é o enunciado, mas não é esse, né? Porque isso aí é o teorema do valor intermediário, certo? É, esse é o teorema de Bolsonaro, né? É, pode ser. Mas não é o o método da dissecção, toma ele por base, né? É quando você fez as contas, é que apareceu aí o método da dissecção, né? Isso, exato. Porque ficou meio, né? Parecendo que o método da dissecção é isso aí, não é bem isso. É? É. É, na verdade... É isso aí. Isso. É porque esse aí é o teorema de Bolsonaro, né? Que já é... É, que já é... É um caso particular do teorema do valor intermediário. O teorema do valor intermediário. Isso. Aí o método, na verdade, foi a construção que ele fez pra mostrar esse teorema, né? Tá certo. Só queria avançar porque eu achei que ficou... Que não ficou legal esse pedaço aí, tá bom? Mas parabéns pela apresentação. Muito obrigado. É... Boa tarde, Gleison. Parabéns pela apresentação. É... Eu tenho duas perguntinhas. A primeira é... Você falou que Bozano foi forçado a sair da igreja, aí você sabe por que que ele foi forçado a sair da igreja? Você falou que ele foi sacerdote e aí depois que ele foi forçado a sair da igreja, ele se dedicou a matemática. Por que que ele foi forçado? Você sabe? Eu... Só sei que, assim, teve uma certa... Aquele meio que refutava algumas ideias da igreja. Conforme que as autoridades lá meio que meio que aposentaram ele de forma concursória, né? Ok. A segunda pergunta é... Por que que é importante a gente encontrar zero de função? que você expôs o método para encontrar zero de função contínua e aí por que que é importante para a gente... Já que existe um método, existe uma importância dele existir. Você consegue pensar, explicar por que que é importante estudar isso? Por que que é importante conhecer os zeros da função, de uma função contínua? Assim, né? Historicamente, a gente já viu que essa busca, né? Para encontrar soluções de certas equações, é importante, né? Então, sempre teve essa questão de encontrar equação para equação do primeiro grau, né? Então, lá no tempo do egípcio, né? De segunda, terceira e quatro. Aí, a gente já tem uma demonstração, né? Que não é possível que você, a partir de meio usar de método, encontrar raiz de grau maior, né? De função de grau maior que esses quatro, né? Então, o método já ajuda para essas funções, né? Que tem grau maior, então, não há uma forma aritmética de você encontrar. E na aplicação de dia a dia, né? A gente pode sempre estar tentando buscar ali uma solução para aquela função, né? Um valor para a gente ter ser dado uma certa função, você vai igualar um certo valor que você quer obter na certa solução. Então, a partir disso, acho que a importância, né? De você encontrar por esses métodos, né? Você já não vai encontrar um valor exato, mas tem uma estimativa de quanto a precisão será melhor, né? Você quer uma precisão sei lá de quantos casos você vai aplicando, né? Tá bom. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bota, tem mais algum questionamento? Alguma pergunta? Não? Então, eu queria agradecer a Bêncio e dar o parabéns pela apresentação. E só uma informação para a banca que a apresentação que estava prevista agora para as 15h30, infelizmente, ela não teve um problema e ela não vai poder acontecer. Então, eu queria agradecer ao professor Marcelo Caldeon e do Mente por ter participado nessas três primeiras bancas e à professora Manoela. A gente se vê, então, às quatro horas na última apresentação do dia. Obrigada a todos. Não vai ter a apresentação mais de jeito nenhum. Não vai ter a de três e meia. Isso foi cancelado. Infelizmente. Fiz um problema. É isso? Tá bom, então. Tá joia, então, pessoal. Tenho que ir para vocês que vão ficar aí, viu? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.